Entre o brigadeiro e o brócolis, é fácil saber o que a Ana Clara escolhe. Que delícia! A alimentação saudável é um dos segredos para manter a taxa de açúcar dela sob controle. Ela foi diagnosticada com diabetes nos primeiros meses de vida. É por esse aparelhinho nas costas que o índice de glicose no sangue dela é monitorado. A Ana Clara, desde os seis meses, ela faz natação. É uma criança como outra, brinca. O marido da Ana também é diabético. Nele, a doença se manifestou na adolescência. E olha que ele sempre teve uma vida saudável. No começo eu não aceitava, mas depois eu fui me adequando e minha vida não parou. Continuou da mesma forma. Continuo eu recomendo meus esportes. Hoje eu faço até mais esportes do que eu fazia na época. Por ironia do destino, ele se casou com uma mulher que faz doces em casa para vender. Hoje, com a doença controlada, ele até consegue comer uns de vez em quando. E isso prova que a pessoa querendo, ela pode ter um bom controle do diabetes, né? E ter uma vida normal. Basta a pessoa querer. Né, Ana Clara? A diabetes é uma doença metabólica em que o organismo se torna incapaz de produzir insulina para metabolizar o açúcar. Estima-se que atinja 13 milhões de pessoas no Brasil. E metade não sabe que tem. Em Goiás, são mais de 300 mil diabéticos. Algo de errado na nossa alimentação e nos nossos hábitos pode estar contribuindo para um aumento do número de casos. O Ministério da Saúde já trata diabetes como uma epidemia. Até 2025, mais de 5% da população adulta mundial poderá ter adquirido a doença. A obesidade está por trás disso. O excesso de industrializados, alimentos açucarados, carboidratos e o sedentarismo também. E quem diria? Até nisso a Covid influenciou. No consultório, os pacientes vêm com ganho de peso de até 10, 15, 20 quilos durante a pandemia. E além disso, nós temos o fato do tratamento para o Covid se usar algumas medicações que podem descompensar o diabetes e até induzir o diabetes, como é o caso do corticoide. Manter-se ativo como a Ana Clara é a melhor forma de evitar a piora do quadro. Uhul! Up call!